e altas tutoriais trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal então meus amigos neste vídeo quero mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma limpeza e no seu Gmail ok digamos que você já está a receber aquela mensagem enxada né porque você não vai ter mais espaço para guardar suas folders no Google Fold nesse caso e para receber outros emails então neste vídeo vou mostrar para vocês como é que vocês podem limpar o armazenamento e deixar um pouco mais mais de 3 GB vai depender dos arquivos que você tem no seu Gmail então vou mostrar para vocês essas dicas fica por aí e vamos nessa e vamos levantar como eu disse é sem enrosso aí eu sou sem enrosso aí só pedir que se inscreva no canal e caso não seja inscrito né e deixe seu like para fortalecer o nosso canal é mas não é basicamente isso não vamos precisar utilizar nenhum aplicativo simplesmente vamos ter que entrar no Gmail e tentar apagar outros arquivos que não tem interesse e também é limpar definitivamente a nossa lixeira e também é fazer outras coisas que vocês não sabiam lá mesmo dentro do Gmail o que mais é isso e vamos ouvir então meus amigos só aqui na tela do meu PC então mostrar para vocês como é que vocês podem também remover é mais espaço aqui como eu disse já estou a receber muitas notificações aqui do dia e-mail nesse caso pedindo para liberar espaço ou mesmo para comprar porque daqui a nada não vou mais receber e-mail de novo e eu não quero fazer eu não quero perder isso então vou ensinar para vocês uma dica aqui caso você tenha passando com o mesmo problema então primeiramente gente vamos chegar aqui no setinha né eu vou utilizar este método no computador se você tem se você tem um Android também pode seguir o passo a passo é só ir no seu navegador no Google Chrome e exibir ele como PC né usar o Chrome como PC para ter essas notificações aqui ou essas ferramentas né então você clica aqui e vai apresentar essa agenda que vocês estão a ver aqui nós não vamos preencher aqui nem aqui nem aqui simplesmente a gente vem aqui onde vem escrito tamanho maior que aqui né então você colocou aqui aqui um arquivo arquivos que tem 15 MB vamos lá ver você pode alterar isso aqui para do byte byte ou mega mesmo Ok então eu vou pesquisar arquivos com mais de 15 MB para apagar ok então vamos lá pesquisar você também pode fazer isso e eu encontro aqui esses arquivos então esses aqui são arquivos que eu não estou a precisar aqui no momento que eu tenho de mão no PC estão ocupar um espaço a levanta de 15 MB então vou selecionar aqui e vou eliminar notem que a eliminação não está completa porque os arquivos foram movidos para a lixeira então nós precisamos chegar lá na lixeira para então eliminar permanentemente ok então como é que a gente faz simplesmente a gente vem aqui aqui na lixeira e vamos encontrar muita coisa já tinha eliminado outras coisas que não me interessam nem então é chegando nessa área você clica também aqui ok assim e ele excluir definitivamente assim ok e tem outras né como eu disseram muito então vamos fazendo isso até terminar até terminar até a lixeira aparecer aqui vazio então já está nós podemos atualizar aqui oh tem muito tem muito tem muito então vamos lá essa aqui é a minha lixeira vamos lá tá carregando aqui só ver até eliminar então vamos esperar exato vamos lá ver aqui vamos lá ser um pouco profissional como eu quero dizer as mensagens que ficarem na parte da lixeira mais de 30 dias serão excluídas automaticamente e aqui vem esvaziar a lixeira agora então podemos clicar aqui essa medida afetar a todos aí você quer fazer isso então é mais prático aqui então aí está eliminado e aqui foi limpada todas as mensagens que estavam aqui na na lixeira já foram limpar de uma forma muito simples e rápida né subiram aqui aqui nós também podemos chegar na área de spam aqui no spam tem mensagem de pessoas dizendo que são promotores patrocinadores querem me patrocinar mas eu sei que é mentira que são hackers querendo algumas coisas nem as informações e outras coisas e eu não respondo esse tipo de pessoa então eu sou marro aqui e exclui definitivamente ok e eliminando aqui não vai para lixeira que era eu não vai então já está tudo organizado simplesmente a gente pode dizer aqui também o rascunho e eliminar mensagens também que não tem mais é interesse descartar aqui ok já está então meu amigo é basicamente isso eliminar coisas que você não tem mais acesso ou coisas que você não tem mais importância aqui no gmail para conseguir ter mais espaço ok em vez de comprar o espaço o que eu mando né porque quando a gente chega aqui na lixeira nós podemos ver que eu eu estou com 12,91 de espaço e 15gkv tá é 86 por cento usado então quase não tem muito espaço então é eliminar na lixeira no spam e atrás mensagens que não fazem mais sentido estarem aqui então é isso espero ter ajudado e até o próximo vídeo e vamos até então meus amigos esse foi o conteúdo espero que vocês tenham gostado do vídeo fico para um abraço e até o próximo vídeo